Eu declaro aberta a sessão solene para a entrega do Tito Cidadã do Recife, a cantora Marina de Sousa Dantos, Ela Li, decreto legislativo número 594, 2012, de atoria do nosso querido vereador João Arraes. Eu convido... Ela... Convido o excelentíssimo senhor Eric Simões, desembargador do Tribunal de Justiça, a compor aqui a mesa. Convido a senhora Yolanda Dantos. Aplausos. 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 Solicito aos senhores a vereadora Priscila Krauss, vereador Jardewald, vereador Maguari, vereador Gilberto, vereador Eduardo, vereador João Arraes, que loca o gabinete especial para trazer a nossa homenageada. Obrigado. 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 Bom dia. Convido o vereador João Arraes aqui para compor também a mesa. Obrigado. Obrigado. a todos que fiquem em pé para que a gente acompanhe um hino nacional Música 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 você brilhar, lembrando sempre o choque das meninas, quando você eterniza seu avô Zé Dantas entoando, manda a caroa quando furora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração, meia comprida não quer mais sapato baixo, o vestido bem citado não quer mais vestido em mão, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, salve Marina Herari, a mais nova cidadão do Recife, com todas as honras e mérito, muito obrigado. Aproveitar João, para solicitar João Raiz, solicito a excelência, entrega a medalha e o diploma. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Convido a senhora Sávia Novaes para que faça a entrega de um remalete de Sousa, a senhora Sandra Simões de Sousa, mãe da homenageada. Obrigada. 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 Convido ainda a senhora Nivanda para que entrega de um remalete a senhora Yolanda Dantas, a vó da homenageada. Agora sim. Obrigada. Marina Dantas, com você agora, cidadã recifrante. Então nós temos a honra de passar a palavra. A tribuna é de honra. Bom dia. Primeira coisa que eu quero dizer é que está difícil segurar as lágrimas. Muito emocionada, muito feliz, muito honrada. Disseram para eu preparar um discurso, mas eu não sou nem um pouco formal. Formal é minha mãe que vai ser desembargadora. E eu vou falar aqui algumas coisas do meu coração para vocês. Falar algumas coisas também que eu escrevi ontem no avião, voltando da Bahia. E hoje é um dia muito especial para mim, como eu já falei. Porque desde que eu recebi a excelente notícia de que eu receberia o título de cidadã do Recife, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Qual a importância de receber um título de cidadã? E cada vez que eu pensava nessa pergunta, eu pensava nas respostas, eu ficava mais feliz, me sentia mais honrada, me sentia mais grata a todos vocês. E eu pensei então em contar para vocês um pouquinho da minha história e da minha paixão por Recife. Meus pais, Sam e Sandra, se conheceram aqui, casaram aqui. Nosso vereador João Arraes foi padrinho do casamento, faz parte dessa história. E pouco tempo depois eles foram morar em Natal, onde eu nasci. E aí, como ficou parte da família da minha mãe, parte da família do meu pai, aqui, morando aqui. A gente tinha mil e uma razões para vir o tempo inteiro, ver a família, dar muito beijo, vir para as festas. E eu adorava aquela época, eu adorava as viagens. A gente vinha de carro todo tempo, final de semana, direto, com a família. Eu adorava ficar com os meus pais, no carro, com o meu irmão André. Porque eu sabia que chegando em Recife era só festa, família, matando saudade. A minha avó querida. E eu vinha, gente, direto nas férias, ficar com a minha avó. E eu achava, até um dia desse, que eu vinha, porque minha mãe dizia, ah, minha filha, vai passar um dia com a sua avó. Aí a minha mãe, um dia desse, me falou que não. Que eu, quando era criança, eu pedia para vir para Recife, para ficar com o vovó. E eu vinha com muita alegria. E me lembro que aqueles dias eram sempre perfeitos para mim. Eu ficava ali com o vovó. Vovó, vovó, na época eu morava em Boa Vista. Né, vovó? E a gente andava pelas ruas, a gente ia para a igreja. A gente passeava. Minha tia Mônica, que já nos deixou, ia me visitar. Com os meus primos Clara e Noel. A gente ia, como era o nome, vovó? O prédio da Celpe. A gente ia dar pãozinho para os peixinhos que ficavam ali. E, resumindo, eu só tenho lembranças maravilhosas durante toda a minha infância. Eu passei muito aqui. Eu fui muito feliz em Recife. Então, antes mesmo de receber o título de cidadã, eu já me senti uma recifense. Eu sempre me senti muito em casa aqui. Sempre me senti muito feliz. E foi assim, indo e vindo o tempo todo, que eu naturalmente me apaixonei por Recife. Que eu me apaixonei pelo povo recifense, pela cultura que ferve nesse lugar. Toda a arte que eu sempre via, eu me apaixonava. Tudo que eu via, como aqui isso é presente. Pela comida, que eu sou apaixonada por bolo de rolo. Como uma boa nordestina, adoro queijo de coalho, tapioca, cartola. Isso tudo. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial, como eu falei anteriormente para vocês. E, nessa época, vovó começou a me mostrar a obra do meu avô Zé Dantas e de Luiz Gonzaga. E eu acho que, a partir daquele momento, quando vovó começou a me falar isso, a minha vida mudou. Porque eu já gostava de música, eu tinha cinco anos de idade e eu já sabia que eu queria ser artista. Eu já sabia que eu queria passar a minha vida levando alegria para as pessoas através da música. E, quando eu tinha sete anos de idade, eu entrei no coral da escola, como o João Arraes falou aqui. E me lembro de um dia que foi muito especial para mim. Nossa professora de canto chegou e a gente cantava na igreja da escola, então, geralmente, eram músicas de igreja. E ela falou, hoje, nós vamos fazer uma homenagem ao grande rei do bairro, Luiz Gonzaga. E ela preparou um popurri com músicas de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. E, ali, eu comecei a entender a importância do meu avô. Comecei a ficar muito orgulhosa de ser neta de Zé Dantas. E, aí, eu fiquei muito feliz que estavam ali todos os meus colegas de classe cantando a obra de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. E, já desde aquela época, eu comecei a pensar como vovô é importante, como é bom. Aí, chegava a época de São João, quadrilha na escola, todo mundo tinha que dançar, dançava a música de Zé Dantas e de Gonzaga. E, quando eu comecei minha carreira, eu comentei ali anteriormente, eu pensei, eu disse, será que eu vou ser Marina Dantas ou Marina Elali? Eu falei, o Elali tem uma coisa artística, tem uma coisa diferente. E é bom porque vovô é muito importante para mim. Mas eu quero primeiro ter o meu nome, fazer a minha carreira, a minha história. E, depois, eu quero levar para o mundo inteiro a obra de Zé Dantas. E, aí, eu sonhei, gente, durante muito tempo, muito, muito tempo, em fazer uma homenagem a vovô e a Gonzagão. Isso é um sonho antigo, não é um sonho que surgiu pelo centenário de Gonzaga. E, graças a Deus, deu certo. E tudo fluiu para que esse projeto acontecesse em Recife. E foi uma alegria, porque era assim que eu e a minha família, que a gente queria que fosse. Em Pernambuco, com todo mundo cantando todas as músicas de Gonzaga e de Zé Dantas. E eu comecei a vir mais ainda para Recife, para a casa de vovó, para fazer pesquisas, para ouvir as músicas de vovô. E eu vinha com muita frequência. E comecei a amar mais ainda. Já amava muito esse lugar. E comecei a me sentir muito querida aqui. Todos os lugares, todas as pessoas foram abrindo as portas, abrindo as portas, para que o projeto acontecesse da melhor forma possível. E, graças a Deus, no dia 18 de outubro de 2012, eu gravei aqui em Recife, com casa lotada, com gente feliz, um DVD ao vivo, em homenagem a Luiz Gonzaga e ao meu avô Zé Dantas. E também uma homenagem a esta mulher, que é o meu exemplo de mulher. Essa mulher forte, que soube, como o João falou, educar os filhos. Que soube viver de forma linda, que sabe viver de forma linda. Uma avó querida, que eu homenageei no DVD, cantando a letra I. Uma mulher que é um exemplo para todas nós, mulheres nordestinas, mulheres brasileiras. E eu tive a alegria de trazer para Recife, Ivete Sangalo, Zezé de Camargo e Luciano, Aviões do Forró, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, o Quinteto Violado, que já é daqui, Valdones, a Orquestra Criança Cidadã, Tânia Mara. Foram muitas pessoas. Chorão do Charlie Brown Jr. Tive também no DVD uma participação especial de Gilberto Gil, através de um vídeo. E tive a honra de cantar com o rei do baião, Luiz Gonzaga, e também com o vovô Zé Dantas. Uma noite inesquecível, uma noite histórica, importante para mim, para todos os artistas que participaram, e mais ainda, acredito eu, que para a música brasileira, para a música nordestina. E o mais importante disso, que foi o que eu tentei fazer e que eu acho que eu estou conseguindo, que é levar a música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas para a minha geração e para as novas gerações, através de arranjos modernos, através de um trabalho mais pop, com a minha cara, com a minha alegria, com o meu jeito e com a minha paixão. Eu quero agradecer a Deus, por este momento, pela nossa saúde, pela nossa alegria, pela nossa vida, e agradecer, porque é uma honra muito grande, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu falo do fundo do meu coração, que é uma honra, hoje, poder dizer para os meus fãs que eu sou cidadã do Recife. Uma honra dizer para o Brasil inteiro, porque eu sou muito feliz e tenho muito orgulho de ser nordestina. Então, agora eu não sou mais só de Natal, do Rio Grande do Norte, agora eu também sou de Recife. Eu sou de Pernambuco. E eu gosto muito de falar, mas eu vou parar, que ainda tem muita coisa boa para acontecer, mas eu quero agradecer a João Arraes, pelo carinho, pelo respeito a mim, a minha família, a minha obra artística, e por ter me presenteado com esse título de cidadã, por ser o autor do requerimento. Agradecer também ao nosso presidente, vereador Jurandir Liberal, e agradecer a todos os vereadores, e dizer que eu fiquei muito feliz e muito emocionada quando eu soube que o meu nome foi aprovado aqui por unanimidade. Isso foi um presente, não tem preço, eu vou levar o resto da vida, eu vou contar para todo mundo. Que eu fiquei me sentindo muito chique, viu, com isso. Queria agradecer a vocês, agradecer a presença de todos, todos os amigos, família, todos que trabalham aqui. Aos meus pais, que vieram de Natal hoje, especialmente para esse momento importante da minha vida. A minha avó, Yolanda, uma das pessoas mais importantes da minha vida. A tia Sávia, que é tia como se fosse de sangue mesmo, do coração, a Nilvanda, a todos vocês. Muito obrigada, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu só queria que vocês soubessem que eu estou muito feliz porque eu sou uma artista que só quer cantar e levar alegria para as pessoas e que é o reconhecimento. E isso faz parte desse momento, é um reconhecimento, é uma alegria muito grande. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Aproveito para desejar Feliz Natal, que 2013 seja um ano iluminado, que vocês tenham aí, nós todos, muita saúde e muita paz, que com saúde e paz o resto tudo dá certo. Muito obrigada, obrigada a todos, tenham um lindo dia, um excelente dia, com muita luz de Deus. Obrigada. Marina, a gente... Marina, eu queria quebrar o protocolo, mas eu não saio daqui se você não der uma circulazinha de sala. Então eu vou cantar, né? É isso mesmo? A capela mesmo? Então vamos lá. Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutor, a filha aduentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz algo insurdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, canta comigo Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Minha morena, venha pra cá Pra dançar short, se deite meu cangote Pode cochilar Tu és mulher pra homem Tu és mulher pra homem nenhum Notado e feito Puro e satisfeito Com você vou dançar Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Riacho do navio Corre pro Pajou O Rio Pajou vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Assim fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Eu ia... Vai, tia! Essa é pra tia, sábia, né? Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brazinho Fazer umas caçadas Ver as pagãs de boi Andar nas laquejadas Dormir ao som do chucalho E acordar com a passarada Sem rosa, sem notícia Das terras civilizadas Tá bom? Um pedacinho pra minha avó Vai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Donde mora a letra E E diz que como a cacimba Do rio que o verão secou Meus olhos choram Tanta mágoa Que hoje sem água Nem responde a dor Vai, diz que amor Flumega no meu coração Tal qual fogueira Das noites de São João Que eu sofro por viver sem ela Tô no longe dela Só sei reclamar Pois vivo como um passarinho Que eu que longe do ninho Só penso em voltar Alanda! Obrigada, gente! Ai, peraí que eu vou cantar Um prechinho pra minha mãe agora A que ela mais gosta A todo mundo é doce Perguntando pro meu bem E todo coração vazio Viva sim, adapte-se Sabia, vem cá também A todo mundo é doce Perguntando pro meu bem E todo coração vazio Viva sim, adapte-se Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia, tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que tanto andas no mundo Onde ando, meu amor Sabia Minha mãe tá dando um recado Que é, minha mãe? Ela disse assim Cante uma sua Então deixa eu aproveitar e dizer pra vocês Rapidinho Que uma das maiores alegrias Durante todo esse projeto Foi receber uma letra Inédita Do meu avô Zé Dantas Que vovó Landa guardou Durante quantos anos, vovó? Mais de cinquenta, né? Esse ano faz cinquenta anos Que vovó morreu E essa letra ficou guardadinha com ela E eu tive a honra de recebê-la E eu musiquei Cantei no DVD Acho que vocês viram lá Na Globo Nordeste Domingo Tocando piano Só eu, sozinha eu O piano, a energia do meu avô E Deus E eu vou cantar só um trechinho pra vocês Que é uma música muito, muito bonita E uma alegria muito grande Uma emoção inexplicável Na verdade De ser parceira hoje do meu avô E o refrão é assim Adeus, saudade, adeus Adeus, tristeza, adeus Adeus, saudade, adeus Tristeza, adeus Vou voltar para o meu rancho Que eu nunca mais voltei Vou tocar minha viola Que eu nunca mais toquei Vou rever todo E vai assim, né, vovó? Ai, obrigada, gente Aplauda aí que eu canto o resto Adeus, saudade, adeus Obrigada Adeus, tristeza, adeus Adeus, saudade, adeus Obrigada a todos pela presença Vou guardar com muito carinho Colocar num quadro E colocar na parede da minha casa Tenha um excelente dia Obrigada Não, senta Senta aí Acabou não Acabou não Ah, ela está descrescente Não, para acabar eu canto É Ai, é Mas não vai Não é descrescente Deixa eu mandar para o meu Não, não dá para o meu Pode deixar aqui mesmo É só para como referência Tire o copo Tire o copo Eu vou virar Pronto Eu estava observando Que essa Mesmo sendo o final de ano Teve uma presença Bastante Vários vereadores aqui Inclusive quero Registrar ainda a presença De Alfredo Mariano Do nosso companheiro Ayrinho Deputado Vários familiares aqui de Marina E antes de encerrar Marina Eu queria fazer alguns comentários aqui Queria permissões do plenário Primeiro Fazer uns comentários sobre Essa iniciativa do vereador João Arraes Eu conheço João Arraes há muito tempo Desde o tempo de Caixa do Dente do Pernambuco Quando eu vim do interior E naquela época eu fui CP da Caixa do Dente Em 1966 Pouca gente era nascida aqui naquela época E foi quando eu comecei a conviver com o João Arraes Coincidência Quando eu cheguei aqui na Câmara Eleito há 12 anos atrás Eu fui recebido exatamente do meu amigo João Arraes Então é um companheiro excelente vereador Todos aqui gostam dele Já foi Ocupou vários cargos aqui na mesa Como secretário Primeiro secretário Em vários momentos E esse companheiro que tem Assim, contribuído com todo mundo Inclusive teve algum momento Ele disse Só Jurandir Eu só vou votar nisso aí Porque você está me pedindo Mas assim, é um cara que De uma dedicação muito grande A casa Ao Recife E tem sido um grande companheiro E tem sido um grande companheiro ao longo desses 12 anos E uma das coisas que eu admiro do João Arraes Os acertos dele Quando ele faz alguma proposição Quando ele faz alguma proposição Quando debata aqui com os companheiros É um vereador extremamente preparado Experiente Então ali, quando ele fez essa proposta Ela foi aprovada por unanimidade Na época Na época a gente não lhe conhecia Mas foi a referência dada por João Arraes Mas depois da gente Ouvir essa sua A sua fala Carinhosa Você por acaso é de Natal Você é para ter nascido em Recife Os dois é que se transferiram Era um tempo Demora-se um pouquinho mais Você teria nascido em Recife Então você já é Recife E Essa Esse cachê aqui Que a gente não tem como Como se atribuir Brilhante assim Verso de Natal Final de ano A gente se abrilhantado Com uma voz belíssima dessa Inclusive eu estava Quando você estava cantando Eu estava me lembrando Eu acho que o Zé Dantas Se espelhou nela Cintura fina Eu não sei se você gosta muito De namorar Mas Pelo jeito O Zé Dantas estava já imaginando Essa Acho que ele já previa a meta Portanto Eu queria que Nesse momento O companheiro João Arraes Está se despedindo Mas eu digo sempre que A gente Ele está saindo aqui da Câmara Mas é um companheiro que Respeitado por todos nós Que nós vamos ter a convivência dele Por muito tempo Espero que ele chegue aos 110 anos Aí pra gente De convivência Portanto João Queria dizer Da satisfação de Estar hoje na presidência Dessa mesa É Com muita honra Ser seu amigo E dizer que essa Câmara Fica muito feliz Com a sua iniciativa Eu acho que todos os vereadores Iram aqui exatamente Fazer esse registro E Marina Foi uma satisfação Conhecê-la E ter o privilégio De presidir essa mesa E quero Só mais um pedido Que a gente Estou pedindo demais Mas a gente está assim No final do ano É um momento De muita alegria De as pessoas se juntarem Estão dizendo Que amanhã É um dia complicado É sexta-feira Não é? É sexta-feira Dizem que é um dia complicado Mas a gente Vai tirar de letra É o fim do mundo A gente vai tirar de letra É nada Então a gente vai Fazer essa ponte E Desejar um Feliz Natal Para todos Seus familiares Amigos aqui presentes Eu queria De forma diferente Das reuniões Protocolais Que a gente faz Não é Eduardo? Nosso Grande companheiro Aqui da casa É pedir que a gente Encerre essa reunião Diferente Você cantando Não sei se vocês Dizem mais Com a corda aqui Me deu vontade De cantar uma música Não sei se eu vou Lembrar a letra Vocês me ajudam Então é Natal E o que você fez O ano termina Eu vou aproveitar e vou emendar Numa aqui Que a letra é minha Com meu parceiro Dudu Falcão E acho que agora A gente já pode ficar Todo mundo em pé Feliz E vou cantar Ah é Dudu Falcão Pernambucano Boa lembrança Mamãe Meu amigo Parceirão E essa aí Foi tema de novela Uma música que eu gosto muito Adoro essa letra E acho que tem muito a ver Com esse momento aí De final de ano Essa aqui é assim Ó gente Eu sei Que os sonhos são Pra sempre Eu sei Aqui no coração E eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim E eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou Seguir Obrigada gente Muito obrigada Obrigada Feliz ano novo Está encerrada a reunião Convidando os vereadores Para a tarde às 15 horas Reunião ordinária A última do ano Um abraço Obrigada gente Obrigada 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 Obrigado.